Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, no ar mais um Total Mix Ferrugem DJ Hoje eu estou recebendo uma galera aqui interessante, mas eu vou apresentar eles daqui a pouquinho pra vocês Antes nós vamos direto pra visão do leigo, porque o tema é interessantíssimo Manda lá, Jay Frey, a visão do leigo hoje é o seguinte, é falando sobre aquela mala achada lá na Bahia Tá aí a mala, famosa mala achada ontem na Bahia, pertencente a um ex-ministro Tá aí Então, vendo essa mala aí com tanta corrupção, a gente descobre pra onde está indo, os nossos dinheiros Por que tem tanta gente morrendo em porta de hospital, a polícia vai enfrentar bandido com canivete e o bandido vende bazuca Por que as escolas estão passando por problemas tão difíceis, a nossa educação vai tão mal no país Porque o nosso dinheiro, isso aí é uma quantidade muito pequena Se nós formos ver o que já está na conta dos políticos no exterior Certo? E agora vamos ver a mala que foi mandada pra mim pela Marisa Marilza, lá de Manaus Tá aí a mala, ela disse, ó, a Polícia Federal esteve na minha casa, passei a maior vergonha Ó, ainda bem Marilza, que a Polícia Federal passou na tua casa e achou essa mala aí Porque a Polícia Federal também esteve na minha E eu passei mais vergonha aí, ó, tá aí a minha mala Cheia de boleto pra pagar Eles ficaram com pena de mim, me deram 5 reais pra tomar um cafezinho Que eu vou tomar com os meus amigos depois lá no antigo posto Beluno Tá? Certo? E hoje eu estou recebendo aqui mais uma vezinha o meu irmãozinho russo Que está comigo aqui mais uma vez A Emily Ensine Tudo bom, Emily? Tudo bem, sim E estou recebendo também o Vitor Silveira Tanto a Emily como o Vitor são embaixadores de educação do Movimento Santa Catarina pela Educação Não é isso? Isso aí Esse movimento foi criado há muito tempo já aqui? O movimento ele existe, na verdade, ele nasceu no dia 28 de setembro de 2012 Então já faz 5 ninhos aí que a gente está com o movimento E Vitor, o movimento está envolvido num workshop que vai acontecer agora, né? Sim, o workshop vai acontecer dia 16 Dia 16? É um workshop, a Conexão Jovem 2017, é isso? Onde vai acontecer? Ali na SIC, próximo ao shopping Criciúma A partir de que horas? Das 8h30 8h30 da manhã? Até 8h30 da manhã a gente abre com café, né? Então o pessoal se quiser ir a partir da palestra, então a partir das 8h30 com a abertura do presidente da Fiesc Qual o público-alvo de vocês nesse workshop? Jovens, jovens em prol da educação que queiram questionar a educação Então de 14 a 50, 55, 80 anos, se você for jovem e quer debater educação, se inscreva lá na scpelaeducação.com.br É o site, são 200 inscrições limitadas, só via site, isso é importante, né? Porque a SIC não comporta tanto a gente quanto a gente que gostaria, mas são só 200 inscrições Então vai ser um número limite de 200 participantes, é isso? Isso, isso Então o workshop também vai estar rolando em todo o estado São 16 cidades com a mesma programação, os mesmos temas de palestra, tudo envolvendo a educação e o mundo do trabalho Quem mais está junto com vocês nesse evento? Somos o time dos sete É, isso aí O time dos sete, aqui ó, os amarelinhos aqui, ó, vestindo a camisa Ah, top Eu sou assessor de mídia do time dos sete, fiquei muito honrado em ser chamado para participar Pelo trabalho que eu faço com mídia, olha só, surtindo frutos, né? E aí estou aqui acompanhando esses jovens, falando sobre preocupados com a educação E temos muitos parceiros, né, Amy? Temos, sim Na verdade a gente tem, o evento vai ser promovido pela Rede Fiesc, né? Vai estar promovendo o evento em todo o estado E aqui na regional nós temos os nossos apoiadores Seriam eles, SENAI, SENAI Connect, SESI Escola de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Portábeis, temos também, ajuda aí, assessor A Sindipan Vamos lembrando ela aí, gente, vai, ela não trouxe uma palhinha A Sindipan, não, não, é que é, é óbvio A Sindipan e o Sindicato Patronal, Sindicato dos Trabalhadores Esses são os nossos apoiadores aqui da regional E aberto, se você quiser apoiar, porque ainda não temos todo o evento garantido Ainda faltam algumas, se você quiser ser apoiador, entre em contato com a gente Tá, quem quiser participar, tem algum custo? Sim, algumas empresas ainda podem participar Porque a gente ainda tem alguns checklists que a gente ainda não conseguiu preencher Que são coisas importantes que vão acontecer no estado inteiro E a gente ainda, o básico, o principal, já está garantido Só que a gente quer fazer o completo, né? A gente quer fazer o ouro, o evento total, assim E ainda não conseguimos, então, a gente pede, né? Se você quer ajudar a educação nesse workshop Conexão Jovem Entre em contato com a gente e aí a gente vai poder ampliar ainda mais esse belo evento Tá, todo o evento envolvendo a educação é muito interessante Porque, bom, a gente sabe o estado que anda a educação Não só no nosso, a nível municipal, estadual e a nível federal Tá, um caos total Então, quanto mais evento envolvendo a educação nós tivermos no Brasil, melhor Nós temos um workshop que vai acontecer simultaneamente em 16 lugares diferentes no nosso estado Ao mesmo tempo, no mesmo horário, no dia 16 de setembro, sábado Sim, sábado de manhã Esse é agora o próximo, certo? O que vocês acham, o que vocês podem me responder Desse pessoal que vai participar do workshop E que nunca participou de um evento dessa magnitude Como é que entra a cabeça de um jovem antes e como é que ela sai de um evento desse? Russo, acho que eu vou deixar isso para você responder Eu já estive dos dois lados, né? Já fui aluno agora, sou professor Cara, primeiro, olhar o empenho dessa equipe aqui é incrível Vendo jovens que estão no ensino médio O sangue nos olhos, o brilho nos olhos deles Eu acho, não tenho certeza Você que vai participar lá Você vai ver palestras com o Christian Panelistas debatendo Porque o aluno vai poder ser ouvido Então ele vai sair de lá muito mais enriquecido na questão de eu posso ajudar Porque ele vai ser ouvido Além de ele ouvir, ele vai ser ouvido E quando na educação a gente vê o aluno ser ouvido? Olha só, eles compraram a briga e estão indo para o fronte Por isso que eu estou super feliz em fazer parte dessa equipe Que bom, fico feliz E o Movimento Santa Catarina pela Educação? Tem mais alguma coisa para frente? Que vocês queiram fazer para frente? Quer responder, Vitor? A ideia é continuar, né? Não é parar por aqui Ter mais eventos como esse Maiores ainda Em vários lugares diferentes Não só manter aqui no estado Mas dar um exemplo para os outros E levar esse evento para lá também Nós já temos um filhotinho do movimento Agora nós temos o estado de Roraima pela Educação Então eu achei muito bacana E por que não dizer assim No futuro Brasil pela Educação, né? A gente sabe que a gente está numa situação bem crítica realmente Para a educação, para a saúde e segurança E por que não servir como exemplo E o Brasil inteiro adotar uma ação assim, sabe? Todos os jovens, o Brasil inteiro lá Falando sobre educação Eu acho que vai abrir a mente de muita gente Quanto ao assunto E sabe que nós aqui no Sul Nós temos uma visão um pouco Vamos dizer assim O pessoal que viaja pouco Tem uma visão um pouco limitada Do que acontece no resto do Brasil Eu viajo o Brasil todo, por exemplo Mês passado eu estava no Amazonas Então eu estive na cidade de Parintim Estive em Mal Oeste Estive em Tefé Dando treinamento Para o pessoal que trabalha Em sistemas de abastecimento de água Lá Quer dizer No Amazonas Que é o A bacia hidrográfico A bacia O maior produtor de água Superficial do mundo Eles já estão preocupados Com o problema de abastecimento Isso prova o quê? Que já existem pessoas inteligentes Que estão à frente Dos sistemas de abastecimento de água De lá Estão pensando no futuro próximo Embora estejam cercados de água Por todos os lados Então muitas vezes A gente tem uma visão um pouco Distorcida do pessoal do norte e do nordeste Você vê Um movimento desse partindo de Roraima Por exemplo É muito interessante Roraima talvez seja o estado mais crítico do Brasil Hoje pela proximidade da Venezuela Com todos os problemas que a Venezuela está passando Talvez seja o estado mais crítico do Brasil E realmente os estudantes lá precisam se unir E tomar conta do estado Porque se deixar na mão de quem está O estado de Roraima daqui a pouco Já não faz mais parte do Brasil Certo? Gente O que mais vocês podem me falar do workshop? Conexão Jovem As nossas atrações As nossas atrações Eu acho que eles podem falar mais das atrações Para você sentir a vontade de se inscrever e participar Então vamos lá Vamos falar das atrações Nós temos alguma coisa para passar? Ou isso das atrações? Acho que a gente pode passar o cronograma Para o pessoal já ir se inteirando mais ou menos do evento Nós vamos abrir então lá no prédio da SIC Às 8 horas da manhã Com o café da manhã Para você que chega lá E vai ter uma banda lá Tocando algumas músicas Vai ser algo bem jovem Bem bacana mesmo Não podia faltar Eu estou junto né Tem que ter banda Tem que ter música Do professor Gil Um abraço Vugo Gil Depois desse café da manhã ali Vai fazer a parte do credenciamento também Então depois do café da manhã Nós vamos ter a abertura com o presidente da FESC O seu Glauco José Corti E ele vai estar então Vai ser um hangout ali Que ele vai estar fazendo Transmitido em todas as 16 regionais Depois dessa abertura Nós já vamos iniciar com as palestras Então o Christian Engelmann Ele já vai iniciar com a palestra Sobre as competências para o profissional do futuro E já emenda também Falando sobre melhorias no processo de ensino e aprendizagem Depois da palestra então A gente tem o painel Que é o momento onde os três setores Vão estar ali representados E o público vai estar enviando perguntas Que cara, que ninguém fala Entende? Que o jovem está ali querendo saber Mas ninguém explica Ninguém tem paciência a dizer para o jovem É um workshop mesmo É um workshop mesmo Com certeza E é para ser assim Bem interativo, sabe? A gente está dizendo que é para sair da caixa mesmo Que é para o jovem se expressar de verdade Certo Então vamos ter o painel Depois do painel a gente vai ter A aplicação da pesquisa Que vai ser uma ficha Então cada participante já vai receber Junto com o material A pesquisa Por que da pesquisa? No fim do evento Nós vamos estar tabulando Todos esses documentos E formando um único documento Que vai ser enviado então Para a Secretaria de Educação do Estado Federal Então é realmente algo muito importante Depois da aplicação da pesquisa Nós vamos ter o Conversando na Praça Que é um momento bem aberto ali Onde o jovem Isso aí já vai estar sendo mais ou menos Que horas? Onze Isso aí já vai estar sendo Umas dez horas mais ou menos Tá Então esse Conversando na Praça Vai ter uma cadeirinha ali Um microfone O pessoal que se sentir ali Ah, eu preciso dar uma opinião Uma sugestão Vai, pega o microfone lá e fala Depois desse momento A gente vai ter a Conexão Jovem Que é um hangout então Com as outras regionais do Estado Vendo como é que está acontecendo lá A gente vai ter algumas dinâmicas Bem bacana Bem bacana Vamos escolher algumas esporadicamente Assim que a gente já está meio que olhando E vamos abrir para um ver o outro Exatamente Para ter essa comunicação Vai ser tipo uma videoconferência É, isso aí Estado inteiro se vendo Legal, legal, legal E aí a gente termina então Depois desse momento Conexão A gente termina nosso evento Com a parte ali Fechamento E as fotos, né O pessoal que vai estar batendo foto lá Quer dizer que vai ser até o horário do almoço Vai ser até o meio-dia Das oito ao meio-dia Repleto, recheado de conhecimento Com certeza E informação Beleza, pessoal Então você não pode deixar de participar Do Workshop Conexão Jovem 2017 Promovido por essa galera jovem Tirando o russo que já não é tão jovem Se você é jovem ainda Mas com a participação também da Fiesc E de todos os nossos apoiadores Mas parece que temos alguns videozinhos para passar, né, Rússio? Temos A videochamada de quem, Emily? Temos a do Christian Engelmann Nosso palestrante também do Rafael Procopio Criador do canal Matemática Rio Então vamos lá É contigo, Jay Frey E aí, jovens Quem está falando aqui é o Christian Eu vou ser o palestrante de vocês No Workshop Conexão Jovem 2017 Vou estar falando um pouco sobre qual é o cenário educacional E os seus desafios E quais são as competências do profissional do futuro Eu tenho larga experiência já com palestras E sou um dos fundadores do movimento Feel the Future Então sobre trabalho e futuro Eu entendo um pouquinho Então venham Vai ser dia 16 de setembro Das oito ao meio-dia Inscrevam-se no site Vai ser lá na SIC Tchau! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Procopio Criador do canal Matemática Rio E eu estou aqui para convidar a galera de Criciúma em Santa Catarina Para o Workshop Conexão Jovem de 2017 Que será realizado pelo Movimento Santa Catarina pela Educação Será um evento de jovem para jovem Teremos aí um papo muito legal sobre educação E também sobre os jovens O evento vai rolar na ASIC No dia 16 de setembro Entre 9 da manhã e meio-dia E esse mesmo evento acontecerá simultaneamente Em várias cidades de Santa Catarina Portanto, se você não é de Criciúma Procure saber onde ele será realizado na sua cidade Educação jovem! Então é isso, eu espero que você participe também do Workshop Conexão Jovem 2017 Como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo Até lá, um grande abraço Tchau, tchau! E quero agradecer também a presença da Emily Emily, muito obrigado Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você Principalmente, muito bom, muito bom mesmo estar aqui compartilhando desse sentimento E falando sobre educação que é o nosso foco E ao Victor também Espero que o evento de vocês seja um sucesso Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês Falando sobre um assunto que não é de hoje Um assunto que a gente já devia ter debatido há muito tempo Então, legal Sucesso para vocês E até uma próxima Muito obrigada Obrigado TotalMix Ferrugem DJ E até a próxima